Olá meninas, bom, o vídeo de hoje é um tutorial dessa maquiagem, tá? Faz muito tempo que eu não gravo, já tava morrendo de saudade E é um tutorial que pra mim foi bem prático, bem fácil, acho que não levou uns 10 minutos E vocês podem usar com qualquer, 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 qualquer batom E vocês podem também ir pra qualquer ocasião dependendo do batom, certo? Eu escolhi fazer um olho um pouco mais clarinho, mas ele foi bem trabalhado por conta do delineado de gatinho, tá? No tutorial eu aproximei bem, aí deu pra vocês verem como eu fiz, certo? E o batom eu escolhi usar um bem chamativo, certo? Que foi o do Boticário, da cor pink, faz muito tempo que eu não mostrava ele aqui no canal Olha, e ele é bem pink e bem cremoso, tá? E eu acho que ficou bem legal, ornou bem certinho com o olho que eu fiz e ficou bem bonito Mas pras meninas que não são tão fãs ou não gostam muito de usar batons tão fortes como esse Vocês podem tranquilamente usar com batons nudes, com tons um pouco mais claros de rosa Fica ao critério de vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial e que vocês consigam aproveitar bastante dele, tá bom? Então meninas, vamos conferir o tutorial Tchau! 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 Eu espero muito que vocês tenham gostado Quem ainda não é inscrito, se inscrevam Pra poder me sentir bem todas as novidades Em primeira mão E é isso Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau